Aqui, gente, ó, o negócio que eu comprei na Shopee, chegou agora, eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Aqui, gente, ó, veio bem empacotadinho, ó. Vou mostrar, deixa eu... coisa aqui bem empacotadinha, ó. Vem aqui. Vem aqui na mão, ó. 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 Estou mostrando pra vocês, ó. Olha que bonitinho. Tá vendo? Que é de colocar talher. O talher não é colher. Essas colheres de pau. Vai ficar assim. Aí eu vou mostrar pra vocês que eu vou colocar as colherzinhas aqui dentro. Minhas colheres de silicone. Aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Aí, gente, ó. Olha como que ela ficou bem bonitinha. A olha. Eu amei. Tá vendo? Eu tenho... Eu tava com... Essas aqui é de colocar... Deixa eu colocar a faca. Na verdade, ele tava bem aqui assim, ó. Mas esses aqui, ó. Não é cor de rosa que eu gosto. Aí eu vou tirar essa parte aqui, ó. Vou guardar e vou ficar só com esse aqui. Aí eu vou tá comprando mais dessas aqui, ó. Que eu quero comprar mais umas três. Diferente, né? Aí eu vou tá mostrando pra vocês também. Olha, gente. Que coisa mais linda que a Shopee faz com nós. Olha. É isso aí, gente. Quem gostou... Quem gostou dessa... Minha obra de arte aqui... Que se inscreva no canal. Inscreva lá, gente, no canal pra ajudar nosso vídeo a crescer. E eu tá desenvolvendo mais vídeo pra vocês. O vídeo tá com... O canal tá começando agora. E... Dá uma focinha lá pra mim. E um beijo para todos vocês. E um beijo para vocês. E um beijo para todos 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 vocês. A CIDADE NO BRASIL